Eu vou provar esse daqui mesmo, viu? É só esperar a moça ser do provador, aí você pode... Oi, papai. Você acha que tem uns vestidinhos também? Ah, eu já mostro pra vocês, tá? Tá bonitinho, comportado. Moça, eu vou provar, mas eu vou provar aqui mesmo, porque... Você não quer esperar? Não, tá demorando muito. Demora? Vou provar aqui mesmo, porque eu tô tomando a pressa. Sério, sou eu. Sério. Mas o que é isso? Que absurdo é você trocando de roupa aqui na frente do meu marido, e você também tá olhando o que? Eu não tô olhando, não tô olhando. Não, não, é eu que tô olhando. Qual que é o problema, moça? Todo problema do mundo, se não ela já tem provadora, a sua obrigação foi para roubar a roupa lá dentro. Eu quero provar aqui, eu vou provar aqui. Não, e calma o quê? Ela tá muito pelada aqui. O que você achou dessa roupa, tá bonita? Achou nada, ele não tem nada que achar, não. E calma o quê? Vamos embora, tudo melhora na sua cara, você é uma louca. Sim, eu tô mais de medo, né? Moça, eu vou levar esse daqui mesmo, mas eu tô com muita pressa. A pessoa aí não sai do provador, eu vou provar aqui mesmo. Pegadinha e nerd dando o jogo Cléber Show. Vamos provar aqui mesmo rapidão. Tá louca, garota. Vou provar minha roupa, não tá vendo? Mas não é que que se prova não, não tem ninguém aqui na loja pra ver isso não. Não, pode sair daqui. Eu vou provar aqui, o que foi? Eu vou usar, pode sair do lado. Ah, ele tá olhando, viu? Ele tá olhando? Ele tá olhando esse teste? Vai, elimina, elimina. Poxa, eu vou provar aqui, mulher, me deixe. Ai, eu não pei bolada. Vamos lá, tá trabalhando aqui, ó. Ah, dá licença.